Eita que tem gente querendo botar você pra baixo O que tem de gente do seu lado que só reclama, reclama e reclama da vida E não faz nada de proveitoso Saia fora, faça igual a mim, não perde seu tempo não Vamos ver o conselho que a palavra de Deus nos deixa em Provérbios no capítulo 4 No versos 20, 21, 22 e 23 Acompanhe comigo Meu filho, escute o que eu lhe digo Preste atenção às minhas palavras Nunca as perca de vista Guarde-as no fundo do seu coração Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser Acima de tudo, guarda o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Blinde a sua mente, feche o seu coração Pra essas pessoas principalmente que só falam coisas negativas Pessoas que não gostam de você Que dizem e fazem questão de mostrar Que a sua presença incomoda Mas sabe por que incomoda? Porque você é feliz Porque você é alegre Porque onde você chega, você é bem relacionado E pra essas pessoas que são com uma escuridão A luz incomoda Então aplique essa palavra no seu coração Guarde a sua mente Não se junte a pessoas negativas Procure pessoas que são de bem com a vida São gentis, são educadas E que sempre estão com sorriso no rosto Que Deus nos abençoe Em Cristo Jesus para todos sempre Amém